Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. E mais uma vez estamos trazendo para vocês um conteúdo de relevância para melhorar o trato das suas rosas do deserto ou apenas para aumentar o seu nível de conhecimento acerca dessas plantinhas maravilhosas. Hoje estaremos trazendo para vocês mais uma plantinha de nossa coleção, mas não é qualquer planta não. Hoje nós vamos estar trazendo uma plantinha que desperta paixões, que desperta amores por onde ela passa. Estamos falando das medusas, essa DHA que conquistou o coração de todo mundo e com certeza deve ter conquistado o seu também. Não conhece? Não sabe do que eu estou falando? Então fique conosco porque este vídeo de hoje vai fazer com que o seu coração bata mais forte. Bom, se este tipo de assunto, que são plantas diferentes, exemplares diferentes, espécies ou variedades de rosas do deserto, que não são tão divulgados nas redes sociais, lhe interessa, lhe geram dúvidas ou interesse, então lhe convido a ficar aqui conosco e conhecer um pouco mais essas plantinhas, em especial esta plantinha que está aqui, que são as medusas. Eu sou o Mauro de Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênico e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui em nosso canal. Deixe o seu like e o principal. Recomende, mande para um amigo, divulgue nas suas redes sociais para que mais pessoas que sejam apaixonadas por essas plantinhas possam ter acesso a essas informações. E eu sei que eu posso contar sempre com você, é claro. Bom, mas chega de conversa e vamos ver um pouco mais como estão as nossas medusas no seu 17º mês de vida. Venha comigo! Muito bem, muito bem, muito bem. Voltamos e aqui estamos com três exemplares dessas plantinhas fantásticas que são as medusas. Essas plantinhas conquistaram o meu coração há algum tempo atrás pelas suas características singulares. Primeiro, por ser uma planta menor, uma planta denominada mini das famílias e das plantas que não vão crescer tanto. São rosas do deserto que não vão crescer como uma arábico, como um obeso, como uma taisocotrano e por aí vai. São plantas que vão permanecer menores. Então, se você tem pouco espaço na sua casa, talvez seja uma plantinha ideal para você cultivar aí no seu espaço. Outra característica que ela tem muito interessante são essas folhas encaracoladas, dobradas, aspiraladas, que conferem a essa planta uma beleza singular. Parece realmente cabelos cacheados. Isso terminou também despertando em mim um interesse muito grande. Acho essas plantas extremamente bonitas. Com certeza, uma das espécies mais bonitas de rosa do deserto, na minha opinião. Temos aqui três exemplares, inclusive dois deles já me mostram florações. Essa daqui vai estar abrindo por esses dias. E nós vamos dar uma analisada nesses exemplares e vamos tecer um comentário breve. As DHAs, as medusas, derivam das arábico. Por isso que você vai ver essas plantinhas com caldex mais robusto. O seu crescimento é muito simétrico. De vez em quando você tem a presença de um galho que quer despontar, mas basta podar. Falando em podas, são plantinhas que praticamente não precisam de poda. Uma vez ou outra você vai poder fazer ou vai precisar fazer uma poda. As podas são mais a nível foliar do que as podas de galho. Nós fazemos essas podas foliares simplesmente para que o sol possa adentrar a sua copa. Por quê? Outra característica dessas plantinhas é ter a copa extremamente adensada. A formação dessa planta dá para ver aqui que é uma formação muito interessante, muito bonita. Ela se espalha, vai formar aqui uma mini árvore, um bonsai natural praticamente. Como eu falei, caldex mais robusto, também está bem firme. Não vejo presença de patógenos nessa planta. Não vejo inseto em suas folhas. É uma planta que está extremamente saudável. Um galho que está despontando aqui com um pouco de predominância. Ainda é muito cedo, nós vamos aguardar. Mas se futuramente esse galho despontar muito, ele será ceifado, será podado. Está certo? Uma planta muito bonita, muito bonitinha mesmo. Olha só. Parece realmente um bonsaizinho. Na verdade, são plantas que têm praticamente um ano e meio. No próximo mês vão completar um ano e meio. Vamos trocar aqui de exemplar. Aqui temos um outro exemplar. A mesma coisa, caldex extremamente robusto, firme. Muitos galhos, folhas aspiraladas. Dá para ver aqui. Não sei se foi nessa plantinha. Tem uma delas, inclusive, que eu já podei. Não sei se é essa. Aqui é uma porrada de meduzinhas. A gente deve ter aqui mais de 30 matrizes. Então, às vezes, a gente termina se confundindo um pouco. Esta plantinha daqui já me traz uma característica interessante. Ou, melhor, já está florindo. Aqui é extremamente importante que você tome cuidado e faça manutenção periódica nesses buquês florais. Ah, Mauri, você está falando de quê? Eu estou dizendo que, muitas vezes, nós deixamos alguns botões que não vão para lugar nenhum. Dá para ver aqui. E esses botões devem ser retirados. Aqui eu utilizo a ajuda de uma pinça. Por quê? Porque, às vezes, você mete o dedão e termina arrancando outros botões, além daqueles que seriam necessários à retirada. Em outras palavras, você pode estar arrancando botões saudáveis. Então, eu prefiro usar o auxílio de uma pinça. Então, já fizemos a limpeza de dois botões florais que não estavam muito bonitinhos. E vamos deixar esses dois para que eles cresçam e possam desabrochar em flor. planta, planta bem saudável. Não vamos fazer absolutamente nada nesta plantinha, a não ser adubar, fornecer água e luminosidade. Inclusive, acabamos de adubar estas plantinhas. Bom, aqui temos mais um exemplar. Esse daqui já está um plantinho um pouquinho maior. Sistema radicular, uma parte já está à mostra. Essas raízes que estão aqui embaixo podem ser ceifadas, podem ser limpas, podem ser podadas ou não. Se dá uma questão de gosto. Mas é uma plantinha que está extremamente bonita também, não vejo nenhum tipo de inseto nas suas folhas. Caldex está rígido, não vejo nenhum problema nos seus galhos. Sempre eu utilizo, como eu falei, o auxílio de uma pinça, tanto para tirar folhas secas que estejam no interior dos seus galhos ou de sua copa. Isso é feito com o auxílio de uma pinça, como para limpar ou manejar, fazer o manejo nos botões florais. Aqui, por exemplo, eu tenho botões que já estão secos ou fungados e esses botões devem ser retirados. Então, eu retiro com o auxílio de uma pinça, está certo? Então, eu vou pegando a pinça e vou retirando apenas os botões que não vão vingar. Desta forma, eu mantenho apenas os botões saudáveis, os botões que têm, de fato, condições de abrir em flor. Então, já limpei este buquê floral e agora eu vou limpar este outro daqui. Também tem alguns botõezinhos que precisam ser retirados. E com a pinça, eu termino fazendo esse trabalho melhor. Olha só, tirei um, dois, três botões que já estavam com fungos. Então, se você deixa esses botões florais na sua plantinha, esse fungo vai passando de um botão para outro, de um botão para outro, de um botão para outro. E dessa forma, nenhuma flor consegue vingar. Então, já limpei os buquês florais, já retirei aqueles botões que estavam aparentemente estragados, fungados ou com má formação. E agora nós vamos simplesmente aguardar que estas flores que ficaram venham a amadurecer e desabrochar. Então, temos dois indivíduos aqui com flores e que, de repente, nós vamos poder fazer uma polinização entre esses dois e, quem sabe, teremos algumas vagens de medusa em algum tempo, né? Mas vocês vão ficar sabendo em primeira mão. Afinal de contas, todos os meses, essas plantinhas estão aqui conosco. Bom, são vídeos mais curtos, apenas para que você possa fazer o acompanhamento do crescimento, do desenvolvimento e dos perrengues que essas plantinhas passam. Espero que vocês tenham gostado de rever as medusas. Como podemos ver aqui, algumas já estão com botões florais. É primavera, é natural que essas plantas venham a flor, tá certo? Bom, vamos ficando por aqui, mas antes, é claro, eu tenho que mandar um beijo para você. É para você mesmo, eu tenho que mandar um beijo, porque eu sei que você gosta de beijo. Ou para você que não gosta tanto de beijo, mas gosta de abraços, Então, receba o meu abraço fraternal, porque lhe quero muito bem. E se você for guloso, aí tudo muda de figura, porque para você eu mando beijos e mando bônus, mando abraços, porque eu também sou guloso. E quem não gosta de receber beijos e abraços, não é verdade? Bom, vou ficando por aqui, mas vou deixar dois vídeos para que você possa assistir. Em um deles, nós vamos estar falando em como enraizar galhos de uma maneira fácil e eficaz. Mas eu sei que muita gente ainda tem dúvidas e dificuldades em enraizar os seus galhos. E no outro, nós vamos falar sobre enxertia, que também é um assunto que termina gerando dúvidas e algumas pessoas não conseguem fazer enxerto. Assista esse vídeo, que eu vou lhe ensinar uma técnica que vai fazer com que você consiga fazer os seus enxertos na maior facilidade, de verdade. Bom, gente, me despeço de vocês. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. Nos encontraremos em breve aqui em nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma das nossas lives, que fazemos sempre às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas, no horário de Brasil. Tá certo? Eu lhe encontro em uma de nossas lives e venha me fazer companhia, tirar a sua dúvida, ou apenas se divertir um pouco conosco. Tá bom? Fico por aqui mais uma vez. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima e bye-bye. E lá vai o avião passando.